Se há coisa que me relaxa E melhora se estiver escurinho Adoro quando tem meu amor Cheio, cheio de carinho Puxar a mantinha para cima Para frio eu não vir a ter Entala bem entaladinha E depois fica ali a ver Meu amor adora descobrir Meu amor adora descobrir E é feito com tanto amor Ai com tanto amor Ai com tanto amor Meu amor adora descobrir Meu amor adora descobrir E é feito com tanto amor Ai com tanto amor Ai com tanto amor Às vezes até sei eu crer Meu amor vem logo me ajeitar É um querido, é uma doçura Só pensa no meu bem-estar Às vezes deita-se a meu lado E fica ali encostadinho Outras vezes agarra-se tanto E até fica mais quentinho Mas puxa a mantinha para cima Para frio eu não vir a ter Entala bem, entaladinha E depois fica ali a ver Meu amor adora me cobrir Meu amor adora me cobrir E é feito com tanto amor Ai, com tanto amor Ai, com tanto amor Meu amor adora me cobrir Meu amor adora me cobrir E é feito com tanto amor Ai, com tanto amor Ai, com tanto amor Meu amor adora me cobrir Meu amor adora me cobrir E é feito com tanto amor Ai, com tanto amor Ai, com tanto amor Meu amor adora me cobrir Meu amor adora me cobrir E é feito com tanto amor Ai, com tanto amor Ai, com tanto amor